Como é a parada do saleiro mesmo? Ou, tu sabia? Quando eu falo, tu sabia lá, velho, né? Sérião, tu sabia, e você que tá ouvindo aí também, vocês sabiam que se você pegar... Esse é sérião mesmo, não é zoeira, é papo reto, mas é que é sinistro. É papo reto. É, se tu pegar, por exemplo, se tu pegar um saleiro invisível e jogar sal na língua, tu sente o gosto do sal, isso é muito louco, o cérebro humano é foda, mano. Eu vou fazer pra gente ver o final dessa historinha. Pega um saleiro invisível. Entendi. Mas tem casos, existem casos... Existem casos que a pessoa repuxa até a bochecha, né? Dá uma puxada. Aí sente bem o gosto do sal. Você sabe que agora, com essa época de Covid, eu acho que a pior parte do cara sair com a puta, ou com a amante, imagina só a cena, certo? Você tá com uma puta, e a puta tá chupando o seu pau. De repente ela faz... Você acha que ela engasgou ou é sintoma de Covid? Dá um gelinho. Eu prefiro acreditar que no meu caso é Covid. Com certeza, né? Com certeza. Tem uma técnica muito boa, uma dica muito boa, que o pessoal tá pagando caríssimo pra fazer aquele teste do Suave, né? Que é do nariz. Caríssimo, aquele lá, 250 reais o teste. É maluco. É, então tem um teste que é gratuito, pode fazer em casa. Todo mundo pode fazer em casa, você pode fazer na sua casa. De manhã, gratuito. Gratuito. Teste do Covid gratuito. Você faz na sua casa. Você acorda de manhã, em jejum ainda, deita de lado. Quais são os dois principais sintomas do Covid? Falta de olfata e paladar. Então, você vai acordar de manhã, enfia o dedo no cu, cheira e lambe. Se você não sentir nada, vá pro postinho mais próximo que você tá com sintoma de Covid. Faz sentido. Vou testar em casa quando chegar. Eu não, eu tô tranquilo. Eu já fiz, né? Eu fiz... Ó, só semana passada, semana passada eu fiz dois testes de Covid já, porra. Faço teste de Covid toda hora, porra. Tem que fazer, porra. Meu nariz tá arrombado já, de fato. É, imagino, né? Toda gravação eu tenho que fazer. Toda gravação. Eu vim fazer aqui sem fazer teste, porque eu fiz semana passada pra fazer o programa da Patrícia, na quinta-feira. E você nunca teve? Nunca pegou? Nunca peguei, graças a Deus. Nem ninguém na minha família ainda, graças a Deus. É, desde que eu comecei a fazer teste, sempre deu negativo. Mas bem no comecinho, quando começou a história de Covid, eu tinha acabado de operar o... Eu operei o nariz, tá ligado? Desvio de septo. E eu tava... Eu teve um... Um dia depois, ou dois dias depois, eu tava mal pra caralho. Eu morava em Curitiba e eu vinha pra São Paulo fazer o flow. Tava mal pra caralho, mas eu não sabia se era... Eu não tinha certeza se era da cirurgia. Ou pós-operatório, né? É, porque o pós-operatório... Não sei se era pra dar isso, tá ligado? Eu tava tomando de remédio. Que merda, a gente pegou Covid bem na hora que você fez a... Pode ser, eu não sei. Foi a última vez que eu fiquei...